E aí galera ligado aí no canal sejam todos muito bem-vindos e vamos para mais um vídeo de volta aqui mostrar para vocês como já tá vindo olha só já tem feijão maduro aqui galera o feijão conhecido como feijão paveta é só coisa a gente tá aqui para vocês e ainda tem imagens novas e aí e aí o o pezinho tomate e essa coisa ainda e aí E aí E aí É isso aí galera, deixa o like, ajuda aí a fortalecer, compartilha aí o vídeo Já fiz um paveta, a cabeça está carregada, olha só Vamos fazer aquela irrigaçãozinha da magoagem aqui para melhorar, não é isso? Vamos aguar ela aqui, está precisando de água, a chuva deu uma parada E meu dia a dia, já amanhecendo o dia fazendo isso Vou cuidar aqui das coisas do quintal Então é isso, vou encerrar o vídeo aqui Deixa o like, ajuda aí a fortalecer E até o próximo vídeo